Música Como falei no início, eu sou pernambucano, então eu vivi muito tocando levadas de zuque africano, axé, frevo, maracapu, forró, e isso é muito forte isso na nossa região. Música Música Então eu tenho dentro do acorde de Lá Menor, eu tenho a escala de Lá Menor, certo? Que tem a abertura, certo? O que é que eu vou fazer? Usar situações melódicas, notas dessas, dessa escala, pra poder criar uma situação de levada dentro do grupo. Então, a primeira coisa que eu trabalho, semicocheia, porque a música tá sendo levada em semicocheia. Música Certo? Música Começa a mudar a situação melódica também. Música Ou seja, ficou uma coisa ruim. Música 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 Eu tenho uma família totalmente musicista. Isso é meu tio, professor e maestro de orquestra sinfônica de Fortaleza. Meu avô, pai da minha mãe, tem um grupo de chorinho. Minha mãe, inteligência de oração, sempre na igreja, aquela coisa toda. E desde muito pequeno, muito apaixonado, me envolvido em música, desde muito pequeno. Hoje, meus quatro anos de idade, meu primeiro instrumento foi um cabaquinho. E com os 14 anos, cara, empolgado, estudando oito horas por dia, aquela coisa toda, indicação, determinação e amor. Amo demais o que eu faço. Eu amo muito mais o que eu tô fazendo hoje aqui, do que quem tá no palco, tocando, pra você ter ideia. Fazendo o show. Eu acho que eu tenho muito mais coisas, tanto do que compartilhar música, educação, sabe, conhecer novas pessoas e tudo mais, do que quem tá fazendo o trabalho dessa vida. Música 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 Mais uma vez, agradecendo a Niggy que me trouxe, eu tô usando dois pedais da Niggy. Estes aqui são o análogo estéreo dual cores, que é um pedal, é um pedal, um dual pedal, na verdade, né? São dois pedais em um só. Você pode programar dois tipos de cores em um pedal. Esse pedal é reconhecido no mundo inteiro. Guitarristas, ícones do mundo tá usando, como o Andy Timos, o Kiko Loureiro, usa esse pedal, que é o análogo estéreo dual cores. Vou mostrar o som pra vocês. O som da guitarra sem o coros. Música Música Seco com o coros. O primeiro canal, tá? Música Vocês veem a cauda, a dinâmica do pedal. Música Agora vou mostrar pra vocês o segundo canal do coros. Música O outro pedal da Niggy que eu quero mostrar pra vocês é o pedal onde eu... Eu curto fazer o som de levadas e groove com ele, porque ele me dá uma onda de speed que eu curto bastante. A maioria dos pedais que tem esse tipo de som, ele tem um drivezinho nesse som, no speed, que me incomoda. Já esse da Niggy não tem isso, é o flash, desculpa, é o phase flange líquido, tá? Eu uso só o canal do phase, ele também é dual. Ou seja, ele tem dois pedais em um só. Ele é flange e phase ao mesmo tempo. Só que eu só uso o phase dele. Tá? Então vou fazer uma levada. Música Isso tá seca, ele tá seca. Agora o pão fez. Música Joga baião. Eu gosto muito de esperar, tá? Isso é um dos pedaços que eu tô usando da Niggy. Música Joga baião. 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 Obrigado.